Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês como fazer uma bola de origami para você enfeitar suas festas de aniversário, loja, vitrine de loja está vindo aí o natal, então o tamanho que eu escolhi é 21 cm é um quadrado de 21 cm então aqui já estão prontos, todos que são necessários e eu vou passar para vocês como que faz cada uma dessas então aqui está o quadrado então nós vamos dobrar ao meio, ao meio nesse sentido dobramos ao meio de novo, nesse sentido outra vez vamos pegar essa ponta e colocar aqui e essa outra e colocar aqui vamos agora ok, vai ser compacto agora nós vamos abrir ok Vamos lá. 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 E assim faz com todas. 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 Então nós vamos grampeando as pontas. E assim faz com todas. 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 E assim faz com todas.